Ó, teve a apreensão de mais de 10 mil carteiras de cigarros avaliadas em mais de 100 mil reais. Quem tem as informações é o Douglas Branquinho. É isso mesmo, Silvia. E o mais engraçado aí de se reparar é que ele tava num escortão, né? Um escortão talhado aí, antigo, menino. Quando o carro é meio velho, ele fala que é um carro talhado, né? Tava num escortão talhado ali. Só que o pessoal do COD, do Comando de Operações de Divisas, da Polícia Militar, inclusive o pessoal tá aqui comigo, eles trabalham não só aí nas nossas divisas, né? E como eu sempre falo, é vivendo e aprendendo, né, Silvia? Antes, esses dias pra trás, eu falei com o pessoal do COD e falei que eles guardam as fronteiras. E eu falei errado, porque fronteira é de país, de município é limite e de estados são divisas, né? E aí o Comando de Operações de Divisas, da Polícia Militar, também faz o policiamento aqui na região metropolitana de Goiânia. E foi aqui, ali próximo ao Anel Viário, que eles se depararam com esse escortão talhado aí. Só que o cigarro não tava à mostra, tinha um pano ali cobrindo. É isso mesmo, Tenente Saulo? Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Isso mesmo, é uma equipe do Comando de Operações de Divisas, como foi bem dito aí. A gente opera em toda a região do estado, né? Então, em deslocamento aí pela região metropolitana, visualizou esse veículo no posto de combustível. E o motorista, ao ver a viatura policial ali, ficou muito apreensivo, né? Gerando uma suspeição maior. E ao aproximar, a equipe visualizou no interior do veículo um pano preto tampando ali o banco traseiro, gerando mais ainda suspeição. Ao verificar esse veículo, os policiais notaram que no interior tinha vários e vários cigarros de origem duvidosa, né? Provavelmente do Paraguai. Aí, ao questionar o condutor, ele falou que realmente seria cigarro contrabandeado. Então, foi dada a voz de prisão aí e na delegacia da Receita Federal recebeu essa carga e o veículo ficaria apreendido lá. No momento ali da abordagem, ele não tentou correr, nada demais não, né? Não, não. Não tentou nenhuma reação. Foi de imediato, ele atendeu as ordens da equipe. Agora, era muito cigarro, né, Tenente? Ele disse de onde vinha, pra onde ia, pra onde ia distribuir isso aí? Muito cigarro. De várias marcas aí, como eu falei, duvidosas, né? Ele só relatou que estava transportando esse cigarro pra aparecer de Goiânia, mas não chegou a falar o local exato. A gente suspeita que seja vários pontos, né, distribuição. Esse cigarro seria entregue. Bem, pessoal do COD, como eu sempre digo, né, Silvia? Esse pessoal aqui do COD, é tudo isso aí. Contrabando, descaminho, tráfico de drogas, eles sempre estão participando aí, porque estão presentes aí em praticamente todos os pontos aí de divisas que nós temos no estado de Goiás. É um estado no centro do Brasil, ainda tem o DF aqui, então é muita divisa e o pessoal tá sempre trabalhando. Esse aí, muito bem. Ainda bem que não tentou ali alguma reação, porque era um contrabando, tava com uma carga de cigarro e vai ter que pagar por isso aí. Eu fico pensando o seguinte, Branquinho, o cigarro mata, né? Não é à toa que foi proibido há muito tempo fazer comerciais institucionais em televisão aberta ou em fechada também pra poder incentivar as pessoas a fumarem. Agora imagina, quando você já sabe a procedência, que vem da fábrica ali, já é perigoso e vai te matar. Agora imagina quando você não sabe a procedência do negócio. Não é só uma questão de nota fiscal, de imposto pra Receita Federal, a gente tá falando da qualidade, onde é fabricado, o que que tem dentro. Nicotina, pois é, será que a quantidade de nicotina permitida está correta nesse cigarro? Então é tanta coisa que tem que ser olhada, observada, hein? Pois é, né? E aí um cigarro desse aí, esse aí é o mancha pulmão, né? E aí, se já tá... cigarro já é uma coisa muito ruim, vamos ser bem claros, por isso que não tem nem publicidade mais sobre isso. Mas dessa forma, que não se sabe nem a procedência, aí é pior ainda. O escortão aí tava quase que defumado, né? Imagina se pega fogo aí, a fumaceira que ia virar. Obrigada, Branquinho, obrigada, menino. Você viu que os meninos estão na mesma estatura ali, ó, pra passar agora no curso do quadro é só desse tamanho aí. Obrigada, meninos, pela participação de vocês. Rayane Ferreira da Silva, de 21 anos. Uma jovem bonita e que tinha uma vida inteira pela frente. Mas foi brutalmente assassinada a facadas, na frente do filho, de apenas sete meses. O crime foi na cidade de Indiara, na região sudoeste de Goiás. O principal suspeito é o namorado, Samuel Batista, de 23 anos. Eu tô só o bagaço, eu tô só os pedaços. Tá doendo muito, muito. Eu tô destruída. Samuel, cabelera de Indiara, matou minha filha. Mas isso não vai ficar assim, não. No dia do crime, vizinhos ouviram uma discussão dentro da casa onde o casal morava. Possivelmente, Rayane e Samuel estariam brigando. Depois, ouviram gritos de socorro. Era Rayane, pedindo para que alguém a ajudasse. Na sequência, Samuel sai da casa com o filho de sete meses no colo e entrega o menino para uma vizinha. E confessa para essa mulher ter matado a namorada. Em seguida, ele entra num carro e foge. O socorro médico foi chamado. Mas Rayane morreu antes mesmo da ambulância chegar. Depois do crime, a polícia militar iniciou uma operação para capturar o suspeito. Ele foi localizado numa casa abandonada em Indiara e preso em flagrante. Após o crime, ele se refugiou em uma residência abandonada. E graças a informações populares, a gente conseguiu chegar até a prisão dele. De acordo com a polícia civil, em abril de 2020, Samuel Batista chegou a ser preso por ameaça contra Rayane. Ela até conseguiu uma medida protetiva contra o namorado. Mas pouco tempo depois, eles reataram um relacionamento. Segundo a família de Rayane, o namoro deles era conturbado. Samuel era ciumento ao extremo. E esse pode ter sido o motivo do crime. Uma crise de ciúme da namorada. Na delegacia, o suspeito permaneceu em silêncio. Mas foi autuado por feminicídio e levado para a cadeia da cidade. A família pede justiça. Ele assassinou a minha filha. Ele assassinou. Entendeu? Eu estou aos pedaços. Eu estou uma mãe aos pedaços.